Eu estou aqui com o professor Sunil Gupta, ele é professor de Harvard e tem um foco, viaja o mundo todo, falando da inteligência artificial, da indústria 4.0, da revolução tecnológica que o mundo passa. É muito importante aqui no Brasil, apesar dos nossos problemas internos, nós termos uma agenda com vistas ao futuro. Esse futuro, que não é tão futuro não, já está acontecendo. Nós já estamos vivendo essa revolução. Essa revolução que vai transformar carreiras, setores empresariais, setores industriais, que vai transformar muitas atividades e que vão nascer novas oportunidades. E nesse sentido, vamos ter uma palestra do professor no dia 5, a próxima quarta-feira, a partir das 9h30, aqui na Fiesp. Bom, thank you very much for inviting me. It's a real pleasure to be here in Brazil and in Sao Paulo. I am looking forward to sharing my ideas and perspectives and my research on Wednesday about how technology is disrupting industries, changing consumer behavior, and also providing great opportunities for new innovation in almost every industry, whether it's oil and gas, whether it's steel, whether it's agriculture or consumer goods. So, we'll talk about new business models, new opportunities, but also new challenges that technology poses. Thank you. Thank you.